Todas as propostas de emenda constitucional da CPMF e da desvinculação de receitas da União, a DRU, que nos possibilitarão melhorar a situação fiscal do país nesse momento de transição e travessia para um novo ciclo de desenvolvimento. Precisamos também avançar mais na reformulação dos gastos obrigatórios, o que exige a adoção de medidas legislativas, de novos projetos de lei ou mesmo emendas constitucionais para aperfeiçoar o foco e melhorar a qualidade das nossas despesas. Nos últimos meses, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Emprego e Previdência já vem trabalhando na construção de propostas de reforma da Previdência Social, que é o nosso principal gasto primário. Os problemas já estão mapeados, os impactos das principais alternativas de ação já estão sendo calculados e esperamos submeter nossa proposta de reforma da Previdência ao conhecimento da sociedade brasileira e ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre de 2016. Também do lado fiscal, precisamos avançar mais em uma reforma fiscal de longo prazo. Precisamos reduzir a rigidez do nosso orçamento e criar um limite para o crescimento das despesas públicas. Existem várias formas de alcançar tal objetivo e eu planejo construir uma proposta de consenso, ouvindo especialistas, autoridades de governo, ao longo do próximo ano. Do lado da receita, darei continuidade aos projetos já iniciados pelo Ministro Levi, os projetos de reforma tributária, de forma a reduzir distorções e aumentar a justiça tributária, sobretudo no caso do ICMS e do Piscofins, que são nossos dois principais impostos indiretos. Devido a nossa situação fiscal, o foco atual da reforma tributária deve e será a simplificação e desburocratização da arrecadação de impostos e contribuições. Neste momento de reequilíbrio fiscal, não podemos nem devemos reduzir nossa receita tributária, mas precisamos, com certeza, melhorar o perfil e a eficiência de nossa arrecadação. Ainda no campo das reformas institucionais, eu gostaria de ressaltar a importância de melhorar nossos marcos regulatórios para criar novas oportunidades de investimento e de emprego na economia. Pretendo trabalhar em conjunto com os demais ministérios para perfeiçoar nossa regulação de concessões e investimentos em infraestrutura, pois temos um grande potencial de aumento do investimento e da produtividade nas áreas de logística, energia e telecomunicações. Também podemos e devemos melhorar o ambiente de negócios em nosso país, com simplificação e desburocratização de processos. Essas reformas são necessárias e eu gostaria de destacar que várias delas já estão em andamento. Só para dar dois exemplos recentes, nas últimas duas semanas, o governo federal editou uma MP que simplifica os processos de desapropriação, o que vai agilizar investimentos em infraestruturas e investimentos em desenvolvimento urbano. Também nas últimas duas semanas, o governo editou outra MP que aperfeiçoa a legislação de acordos de leniência, de modo a garantir a punição de irregularidades sem gerar danos desnecessários ao emprego e ao funcionamento das empresas. Existem outras iniciativas institucionais importantes como essas e eu pretendo avançar mais e mais nas chamadas reformas microeconômicas para aumentar a produtividade e recuperar o crescimento da nossa economia. Senhoras e senhores, o controle da inflação é condição indispensável para a estabilidade econômica e para a retomada do crescimento. Mais importante, o controle da inflação é crucial para preservar o poder de compra das camadas mais pobres de nossa sociedade. Nesse sentido, a redução da inflação também é uma política social e uma prioridade do nosso governo. O Banco Central tem e continuará tendo total autonomia para administrar a taxa básica de juros, de modo a reduzir a inflação para o centro da meta estabelecida pelo governo. Neste processo, o Ministério da Fazenda pode auxiliar o Banco Central de duas formas importantes, que planeja aperfeiçoar e fortalecer. Em primeiro lugar, o próprio reequilíbrio fiscal contribui para o controle da demanda agregada e a redução da volatilidade dos preços dos ativos financeiros, sobretudo para a redução da volatilidade da taxa de câmbio, o que ajuda ao controle da inflação. Em segundo lugar e mais importante, as diversas iniciativas de aumento de produtividade criam condições para o crescimento dos lucros das empresas e dos salários dos trabalhadores sem gerar pressões inflacionárias. É o aumento da produtividade que compatibiliza o controle da inflação de um lado com o crescimento econômico e a geração de emprego do outro lado. O aumento da produtividade é, portanto, o foco principal de nossas medidas de política econômica. Com a recuperação do crescimento econômico, nós poderemos avançar mais no processo de inclusão social e redução de desigualdades de renda, que tem caracterizado nossa política econômica desde 2003. Com a recuperação do crescimento, nós voltaremos a gerar mais empregos, que é a melhor forma de inclusão social em qualquer economia, sobretudo em uma sociedade democrática como o Brasil. Senhoras e senhores, para finalizar, eu gostaria de enfatizar que nossos desafios econômicos demandam ações imediatas. Temos que agir com senso de urgência, mas também temos que agir com serenidade. O Estado brasileiro tem todos os instrumentos necessários para superar nossos problemas econômicos e tenho certeza que contamos com a colaboração de todos os poderes da União, bem como dos governos subnacionais, para superar nossas atuais dificuldades. Apesar das turbulências econômicas e políticas dos últimos meses, os investidores nacionais e internacionais podem continuar confiando no Brasil. Vocês podem ter certeza que trabalharei incansavelmente no Ministério da Fazenda para transformar nosso potencial de desenvolvimento em oportunidades concretas de negócios e de investimentos para as empresas e de emprego e melhoria de vida para a população. Tenho plena consciência que cabe ao Ministério da Fazenda formular e liderar iniciativas de política econômica. Também tenho plena convicção que não basta o Ministério da Fazenda elaborar propostas, pois também tenho dever e a missão de construir consenso em torno das medidas necessárias para o desenvolvimento econômico e social de nosso país. Para atingir tal objetivo, planejo manter uma intensa colaboração do Ministério da Fazenda com os demais Ministérios da Esplanada, bem como fortalecer nosso diálogo com o Congresso Nacional, com governadores e prefeitos e com empresários e trabalhadores. Por fim, agradeço aos meus amigos e colegas, tanto do Ministério do Planejamento, quanto do Ministério da Fazenda, bem como dos demais órgãos nos quais eu tive o privilégio de trabalhar na administração pública. Tive e tenho o privilégio de trabalhar com profissionais de primeira qualidade, profissionais excepcionais e dedicados de governo ao longo dos últimos anos. Conto com a colaboração de toda essa equipe nessa nova empreitada, nesse momento em que o Brasil precisa de nossa dedicação e esforço. Agradeço também à minha família, especialmente à minha esposa Jussara e ao meu filho Henrique, pela paciência e carinho e apoio constante nos desafios que tenho enfrentado ao longo dos últimos anos. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês e vamos ao trabalho. Encerra-se assim esta solenidade. A partir deste momento, o ministro Nelson Barbosa recebe os cumprimentos dos presentes. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de transmissão de cargo do novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Ele ocupava até então o cargo de ministro do Planejamento. No governo federal, ocupou ainda diferentes cargos no Ministério da Fazenda. Foi secretário adjunto de Política Macroeconômica e Análise de Conjuntura, secretário de Acompanhamento Econômico e secretário de Política Econômica. Foi nomeado em 2011 pela presidenta Dilma Rousseff, secretário executivo do Ministério da Fazenda, cargo que ocupou até 2012. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.